Cú, Elinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava no cu Nabu, Cú, foi ao mato caçar a borboleta, encontrou uma mulher com a mão na bu Cú, foi ao mato caçar a borboleta, encontrou uma mulher com a mão na bu Cú, Elinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava no cu Nabu, Cú, Elinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava no cu Nabu, Cú, foi ao mato caçar a borboleta, encontrou uma mulher com a mão na bu Nabucco Nabucco Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu É o coelhinho Vem aqui Enfiar a mão Na minha buu Nequinha Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu Coelhinho Eu quero ver tanta emoção Coelhinho Vem aqui Eu quero te comer Com batata Com batata Com batata Que rima Que rima com bonequinha De luxo Vem aqui Vem aqui E pega no meu padre E reza E reza E reza Pega e põe a boca no meu padre E reza E reza E reza Poelhinho Coelhinho Coelhinho Se eu fosse como tu Coelhinho 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 Se eu fosse como tu Se diverte, pega no meu padre e fala gato No valeta os macacos, todos andam Pra frente, pra trás, pra frente e para trás Tomam no rabo, no rabo de trás Tá parará, pá pum 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 Que boa! Ouve essa, a humanidade precisa de respeito As pessoas precisam se amar Por isso eu digo, mundo, me ouve I wish you a merry Christmas I wish you a merry Christmas I wish you a merry Christmas In a happy new year Me ouve, me ouve, me ouve, me ouve Me ouve, me ouve, me ouve, me ouve Ei, João! Acorde! Seus filhos estão batendo a minha porta! São seus filhos bastardos! Todos querem falar com você! Acorde, desgraçado! Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João, São João, São João, São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Capelinha de melão é do João, é do João Acordai, acordai, aqui esse melão Acordai, 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 João Capelinha de melão é aqui do meu babão Bababão, papapapapapapapapão É de manjericão João! Acorde! Acorde para a vida, João! Por favor, levante dessa cama agora! Eu sei que esses lençóis são macios e deliciosos Mas você precisa acordar, meu! Por favor! Você tem contas a pagar, João! Várias pessoas estão atrás de você e tenho recebido telefonemas há muitos dias E você está pedendo nessa cama! João, por que você fede? Tome banho às vezes! Sabe, você dorme, dorme, dorme e esse quadro fica com cheiro de tundra Eu não aguento mais! Acorda, João! Acorda! Acorda! Acorda, João! O João está morto! Ele está morto! Alô, Jó? Tudo bem? Aqui quem fala é Carlos Jó, tudo bem? Eu te vendi um escravo semana passada Ele está trabalhando direitinho? Eles são guerreiros, Jó! É verdade! Esclavos de Jó jogavam cachangá Tira a porta, deixa o Cé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de Jó jogavam cachangá Tira a porta, deixa o Cé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Zigue-zigue-zá Jó, tudo bom? Tô ligando que eu quero saber como estão as coisas Como está a sua vida? Jó, diz uma coisa Você pretende comprar mais escravos comigo? Ok, eu posso vender Eu mando para a sua casa para o Sedex É, eles se montam quando chegam aí Não se preocupe Eles são miniaturas que eu envio através de caixinhas Os guerreiros são guerreiros Eles jogam cachangá E o Cé Pereira é amigo deles É uma turminha muito bacana É uma turminha do barulho Você vai adorar Compre agora mesmo, Jó Compre agora mesmo Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó Escravos de Jó Jogavam cachangá Tira a porta Deixa o Cé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó Escravos de Jó Escravos de Jó Ah! Você pisou no meu braço! Jingle Bell, Jingle Bell, não tem mais papel Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal Jingle Bell, Jingle Bell, não tem mais papel Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal Dama essa gomera, serra da favela Vale, acende a vela, vamos a voar Da que saboreça, ganhando a dureza Para os tecores, a fina o resto vai cantar Eu sou, 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 eu sou Eu gosto é mesmo de abraçar geral Porque eu sou um cara, um carinha especial Todo mundo sabe pingue-pongue é pra valer Vai nascer o pequenino, bate na estrada Eu estou querendo te falar Que eu sou, eu sou, eu sou Rafinha Vem aqui curtir o Natal na minha residência Porque eu vivo ali em Brasília, lá na presidência Haha, achou que eu morava em Perdizes? Não, eu moro em Brasília Com o presidente, com o Henrique Cristo, com vários amigos Com pessoas que gostam de mim E que abrem suas casas para eu passar uma noite de conforto, de carinho Esse é o espírito natalino Curta, se divirta, tenha amigos Sociedade, ouve essa Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sapão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sapão Vem cá, Bilu, vem cá, Bilu Vem cá, meu belo par Não vou lá, não vou lá, não vou lá Eu tenho medo de apanhar Eu andei de balão, eu andei de balão E nunca mais voltei Eu sou padre, eu sou padre, eu sou padre Talvez seja um pouco bem Eu tinha um balãozinho muito especial Era meu amigo, era excepcional Tudo rima muito de forma bacana Eu vou dizer, minha fruta preferida é a banana Eu gosto de maçã e gosto de abacate Vem cá, eu não quero que ninguém te mate Você tem que viver pra ver o balão voltar Vem aqui, vem me abraçar Eu te amo, balãozinho Eu te amo, ó, ó, ó Vamos lá! Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não vou não, não vou não, não vou não Não vou para lugar nenhum Eu quero sim, eu quero sim Eu quero um presente Porque eu sou filho de Deus E eu também sou gente Aqui na minha mão O nenê está chorando O balão vai voltar, nenê Fica tranquilo Cala a boca, nenê Poxa vida! Eu prometo trazer o balão de volta Vou-me embora, vou-me embora Prenda minha Tenho muito o que fazer Tenho de ir pro rô Deio prenda minha No campo do bem querer Tenho de ir pro rô Deio prenda minha No campo do bem querer Tá música cagada, velho Tá que pariu Música chata pra caralho Noite escura, noite escura Prenda minha Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Eu sei que é do meu estado, mas eu não vou ficar ofendida A música é chata, porra Não vou cantar Eu sei que eu nasci lá, mas foda-se, a porra da música é chata Denigra a imagem do meu estado Claro, mas se pá, prenda a minha, prenda Eu tenho muito mais o que fazer, vou pro rodeio Que nem no rodeio, pegar no pau do gado Eu não tô nem aí pro rodeio, eu comi a porra da prenda, velho Depois fica falando que eu sou viado, aí por aí E aí, é, eu invento essas coisas Essas porra, essas músicas Vem aqui, coelhinho Que barulho faz o coelhinho Droga, esse coelhinho nunca vem aqui Vamos agora na páscoa Eu queria ficar do seu lado, eu te odeio Mentira, eu te amo Coelhinho da páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da páscoa que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo e o vermelho também Coelhinho Coelhinho da páscoa, coelhinho da páscoa, coelhinho da páscoa que trazes pra mim Coelhinho da páscoa, coelhinho da páscoa, coelhinho da páscoa, coelhinho da páscoa que cor eles têm? Ei Jó, por que você não enfia um bloco de cimento no seu cu? É isso que você merece Cu, faz até eco Seu cu é grande Jó, cabe, cabe um prédio Escravos de Jó, jogavam caxangá Tira a bota, enfia no cu do Jó Guerreiros com guerreiros, todos comem o Jó O Jó está sofrendo e o seu cu está o pó Escravos de Jó, jogavam caxangá Sabe o que é caxangá? É enfiar a piroca no Jó O Jó merece sofrer no rabinho um sexo anal Eu digo porque o Jó merece tomar total Jó, você sabe o que é caxangá? Caxangá é um cabo de vassoura E sabe o que os escravos vão fazer se você continuar explorando ele sem a devida remuneração? Vou enfiar o cabo no seu rabo, Jó E você merece, porque você explora os seres humanos Você precisa entender que a escravidão acabou Escravos de Jó, jogavam caxangá E enfiam o cabo da vassoura na sua bunda Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá E aí, Jó, você vai sofrer Uma vassoura, agora eu digo vai te comer Você não merece nem a pica que chupa Você não merece assistir ao Pikachu Ele merece mesmo Porque ele não é uma boa pessoa Ele não respeita o ser humano Ele não dá o troco na padaria Ah, eu vou processar Não gostei da piada Ah, eu vou processar Eu não gostei da música Não vai, sabe por quê? É uma música de domínio público E eu faço com ela o que eu quero Eu enfio o cu no rabo do Jó Ele já morreu há muito tempo Porque depois de 70 anos eu posso fazer o que eu quiser com a música Por isso que eu tô fazendo isso Eu sou uma pessoa muito rebelde E muito madura